Aqui pessoal, aqui é a recriação, Icaraí, Rio de Janeiro, as crianças podem brincar aqui à vontade. Aqui é a noite, tá vendo? Vários brinquedos. Aqui pessoal jogando futebol. Dá pra ver a praia, é um pouquinho de longe, tá vendo gente? Casinha, dois brinquedinhos. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau! Tchau! Ele é bem feio! Areinha! Eu tenho humor Eu preciso ir pra casa agora Na próxima que eu vier A gente me vê É a sua fila É a minha fila É a minha fila A minha fila Eu vou ser A minha fila Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto